Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que o mundo inteiro está se tornando esquerdista Se você acredita que os Estados Unidos é uma saída para o Brasil, saiba que essa saída é provisória Em questão de 10 a 15 anos, os Estados Unidos vai deixar de ser essa enorme potência devido ao assistencialismo Novamente, a gente percebe a esquerda dominando inteiramente o país Você acha que na Califórnia, por exemplo, a lei de pequenos furtos Ela foi uma lei que o Joe Biden impôs ao Estado da Califórnia? Você acha mesmo que a lei que você pode roubar, pode furtar até 950 dólares Foi o Joe Biden que obrigou lá o povo californiano? Ou você acha que isso foi com plebiscito e as pessoas, a própria população, votou a favor da lei de pequenos furtos Com a maioria esmagadora dos votos Passou-se 12 anos após essa lei A gente vê uma porrada de vídeo de pessoas furtando Fizeram novamente um plebiscito na Califórnia E adivinha qual foi o resultado? Novamente, as pessoas votaram a favor dos pequenos furtos não serem algo que a pessoa seja presa Ou seja, todos os países estão tendendo ao comunismo Entenda bem, não existe capitalismo, não existe socialismo, não existe comunismo Tudo isso são construções sociais que colocaram na sua cabeça Todo governo, quando começa, ele tem que ser capitalista Ele tem que atrair os olhos dos investidores A partir do momento que o país começa a bombar com exuberância de riquezas Com uma taxa de população absurda Uma mão de obra absurda O Estado, que era pequenininho, começa a socializar Começa a inflacionar A gerar cabides de empregos E se não for os cabides de emprego São todo aquele amparo de assistencialismo Que acontece, por exemplo, na Califórnia Que mendigo chega a receber 800 dólares Para não fazer praticamente nada Tem vídeo de mendigo numa barraca, na rua Jogando PS5 Sem brincadeira E aí eu digo pra vocês Todo governo começa capitalista Ele sofre uma inflada absurda Socialista E depois que o Estado cresce A sede do poder aumenta O governo está cheio de cabides de emprego Um setor que era pra ter um funcionário Tem 100 Eles vão começar a futricar a vida das pessoas alheias Já que tem 100 pessoas paradas aqui no governo Vai dar muito na cara Que 99 pessoas não estão fazendo nada Ah, então vamos arrumar alguma coisa Pra gente poder fazer Aí começa a aparecer vigilância sanitária Vigilância da internet Vigilância do... Se você limpou a bunda direito E aí a sede do poder aumenta A soberania do Estado fica imensa E o fim de tudo isso é o comunismo Aí sabe o que acontece? As empresas vão embora O capital financeiro vai embora E o país quebra novamente Aí o país vai ter que fazer uma nova economia Uma nova reestrutura E aí nessa reestrutura Ele vai desinflar praticamente o governo Pra poder rodar E depois que a engrenagem rodar Ela volta a inflar novamente Ou seja Todos os governos tendem ao comunismo Mais cedo ou mais tarde Eles tendem ao comunismo E pior do que isso, camaleão Político não se compara nem com parasita Porque o parasita Ele precisa manter vivo O hospedeiro Pra que possa parasitar Os políticos são como vírus Como células cancerígenas Eles entram no lugar E eles começam a corromper Tudo que tem em volta E vai drenando os recursos Até que ele eliminar Até que ele ia acabar Então chamar um político de parasita É um grande elogio Pois na verdade são verdadeiros Vírus e cânceres Tumores que tem na sociedade E aí você vê o reflexo Nos Estados Unidos De todo esse assistencialismo Você chega nos Estados Unidos Quando você viaja ali pra Flórida Por exemplo Você vai andar nas ruas da Flórida Tá cheio de placa De contrata-se Placa de contrata-se Com bonificação financeira Se você pegar o contrato Firmar 14 meses 8 meses Você ganha 5 mil dólares Instantaneamente Porque simplesmente As pessoas não querem trabalhar Porque o governo Fica mandando auxílio Para as pessoas E aí as pessoas Ficam vivendo De assistencialismo Só que uma hora Os recursos vão acabar Então todo o governo Funciona dessa forma O Donald Trump É como se fosse O Bolsonaro 2.0 Dos Estados Unidos Aquele que favorece O trabalho Favorece O mercado A bolsa de valores Favorece O livre mercado O empreendedorismo As empresas Ele perdeu Praticamente A campanha dele Foi praticamente Ele perdeu Em todas as regiões Ele perdeu Em todas as regiões Tá Vocês não fazem ideia Não é eleição Para o presidente É uma eleição Para senadores É uma eleição Para Para pessoas Do parlamento E praticamente Praticamente Todo mundo Estava acreditando Que ele ia ter Força Para fazer A coisa acontecer E não Campeão Não Todos os estados Tirando claro Texas Escolheram Inclusive Inclusive a Flórida Escolheram Governos de esquerda Você está Entendendo O verdadeiro Cavalo de Troia Que se chega Nos Estados Unidos Estados Unidos É um país Muito bom As leis Funcionam É um país Que tu ganha Muita grana Eu acredito Que os Estados Unidos Tem mais prosperidade Financeira Que a Suíça Mais oportunidade Que a Suíça Para ganhar grana Então os Estados Unidos É um excelente país Não é um país ruim Não confunda isso Porém É como eu disse Os políticos São células cancerígenas Que precisam ser removidas Se você quer manter A soberania de um país Então os Estados Unidos Tem muito recurso Agora O PIB dos Estados Unidos É 15 vezes maior Que o do Brasil E aí Quando começar O bicho começar A pegar de verdade Sabe o que vai acontecer O país vai quebrar Pode ser que demore Por exemplo Na época do Fernando Henrique Cardoso O Brasil tinha A população desempregada Era 2% E ainda assim Era um governo Esquerdista Mas uma hora ou outra A conta chega E os Estados Unidos Estão caminhando A esses passos também Pode ser que agora Nesses 2, 3, 4, 5 primeiros anos Não aconteça nada Mas depois Depois vai Acontecer Então É uma questão de tempo Então E os Estados Unidos É um espelho pro mundo É um espelho pro mundo Agora Eu vou mostrar pra vocês Um outro país A qual Me agrada muito De falar Primeiro O conservadorismo Na Suíça E segundo Como funciona A Suíça Se você não sabe Como funciona A política Na Suíça Na minha visão São poucos os países Que vão sobreviver Daqui pra frente Primeiro Primeiro que a Suíça Só foi entrar Pra ONU Depois de muita pressão Pressão internacional E com o mínimo possível De votos E foi em 2012 Os caras já não queriam Entrar de jeito nenhum Segundo É uma Diferente do que Esses Esses jornais Falam pra você Que o Suíço Ele se mata De suicídio Que o povo Suíço É ateu E blá 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 A população Suíça A maioria da população Suíça É católica A maioria Não é Protestante Não é ateu É católica A maioria da população Suíça É católica Ponto número um Valores morais E éticos Perante a Bíblia Ponto número um Ponto número dois É o país Que tem De cada duas pessoas Uma pessoa Tem Posse de armas Uma pessoa Tem posse de armas Então É um país Que você pode ter Aquisição de arma de fogo É um país Que metade Da população É armada Metade Você consegue imaginar Que de cada duas pessoas Que você vê na rua Uma está Armada Que maravilha Um país Com valores morais E éticos Um país Com o maior salário mínimo Do mundo Um país totalmente cristão Tá A grande maioria É católica É um país Que não tem nenhum Recurso natural A não ser a água E mesmo assim De forma limitada Não é como o Brasil Que tem o aquífero Guarani Os rios As vertentes Não É só uma água E mesmo assim Não é aquela coisa toda É um país Que não tem recurso nenhum São os bancos Mais seguros do mundo É liberada A caça de animais Desde que seja No período de caça Então você pode Por exemplo Ir para regiões de caça E fazer a sua caça Pode consumir a carne Da caça Olha que lugar maravilhoso Para você poder morar Outra coisa interessante A política na Suíça É descentralizada Não existe um presidente Que manda na Suíça A Suíça É como se fosse províncias Então cada província Tem o seu representante E cada representante O poder Emana do povo Então qualquer plebiscito Que é feito na Suíça Não é feito por políticos Não é feito por deputados Não é feito por senadores O que eles fazem? Eles mandam uma carta Para a população A população Em tal dia Em tal horário A população Que são os suíços Eles têm que ir Para o centro De uma cidade E aí Eles fazem Uma comitiva E eles falam As pautas Que vão ser aprovadas E aí Se as pessoas Estiverem de acordo Elas têm que comprovar A cidadania As pessoas Levantam a mão Para cima Se as pessoas Não estiverem de acordo Elas não levantam a mão E aí fica um cara Contando os votos Ou seja O poder Verdadeiramente Emana do povo Essa é uma coisa Totalmente diferente Do Brasil Totalmente diferente Não é à toa Que todo 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 grande artista No final da carreira Quer pular para a Suíça Não é à toa E aí meu irmão Aqui tem uma Uma reportagem Muito bacana Que fala sobre A Money Report Que fala sobre As características Peculiares Da Suíça E olha só Decentralização É o que eu Acabei de falar Aqui Tá São sete membros Cada um responsável Por um ministério Na Suíça Então É descentralizado Não é uma pessoa Fazendo merda São sete pessoas É como se o Brasil Tivesse sete presidentes Meu irmão Imagina você Imagina que no Brasil Nós tivéssemos sete presidentes A Suíça É um país Que é menor Do que Minas Gerais Eu acho que a Suíça O tamanho da Suíça Provavelmente deve ser O tamanho de São Paulo Pra te falar bem a verdade É um lugar menor Do que Minas Gerais E mesmo assim O poder é descentralizado Imagina no Brasil Se você tivesse sete presidentes Aí lá no Nordeste Elegia o Lula Aí lá em São Paulo Elegia por exemplo O Bolsonaro Por exemplo Lá no Rio Grande do Sul Elegia o Enéas Lá não sei de onde No Santa Catarina Elegia por exemplo Vamos colocar alguém aqui Que seja conservador Pra que não tenha ninguém No Brasil conservador Vamos colocar o Clodovil Eu sei que ele é um afetivo Mas é um cara Muito mais conservador Que os caras de hoje em dia Então cada região Escolhia o seu representante Olha que coisa diferente Então você não ficava Dependendo do Nordeste Ah se o Nordeste Tem uma penca de filho Doze filhos Igual uma badaneira E sai votando Por causa de dez Vinte reais Você não ia Estragar o teu país Por causa De uma barbaridade Como essa Porque seria descentralizado Então olha que coisa Maluca Olha como é que os caras Decidiram Criar um plebiscito Criar uma maneira De governança Não Completamente Maluca E aí Você tem A descentralização Que é uma Uma coisa Extremamente importante Tá Aqui é o seguinte Os impostos Na Suíça É muito baixo Vinte por cento De imposto Tá A fatia federal Se limita a apenas Vinte por cento De impostos pagos E cara É um imposto Muito barato Pra quem mora Na Itália Sabe muito bem Que o imposto Na Itália Não é barato Portugal e Itália O imposto pode chegar A quarenta ou oito por cento Dependendo da sua renda mensal É muito caro É muito caro Muito, muito italiano Eles pegam a A conta bancária deles E jogam pra Alemanha Porque é muito caro O imposto Na Itália É claro que é um país Primeiro mundo Mas é muito caro Na Suíça Que é o topo A nata Tem menos imposto Tá Então isso é uma coisa interessante Democracia direta Aquilo que eu falei Do pessoal levantar a mão Tá Importantíssimo falar isso aí Pra vocês Livre comércio É o país mais fácil do mundo Pra você abrir empresa O país mais fácil do mundo Pra você fazer negócio Não tem burocracia Não se envolvem em guerra Cara, acho que a última guerra Que a Suíça se envolveu Tem duzentos anos O próprio Hitler Ele tentou Invadir a Suíça Se você não sabe Ele mandou alemães Pra poder ver Como funcionaria a Suíça Só que Ele não quis atacar a Suíça Primeiro Porque o país da Suíça Ele é cercado por montanhas Pra você chegar na Suíça Tem que ser de avião Não tem A Suíça não tem nenhum mar Nenhum mar Ela é cercada de montanhas E as montanhas São muito íngremes Então pra você Fazer um tanque de guerra Passar ali É muito difícil Você vai ter que construir Uma estrada E a Suíça tem um exército Do cacete E aí nesse exército É só você bombardear Com avião E bombardear a estrada E não permitir Que as pessoas construam nada Então tem a questão Do recrutamento do exército O recrutamento do exército Na Suíça De cada cinco Cinco homens na Suíça Um já foi recrutado Pro exército A galera realmente Estia a bandeira da Suíça É patriota E eles não se envolvem em guerra Tanto que o Bigodudo Tentou invadir lá Quando ele teve o relatório Lá do chanceler dele Ele falou Se você invadir isso aqui Você pode até ganhar Você pode até ganhar Mas você vai perder Todo o seu recurso Você vai perder a Alemanha E aí Ele optou por não fazer isso Nem a França Quis se embocar Nem a Alemanha Quis se embocar E nem a Itália Itália porque Antigamente Você pode considerar Como o Império do Vaticano Ninguém quis se botar A mão ali E aí Olha que coisa interessante É inovação Em empreendedorismo Isso que eu já falei Mas Outra coisa Juventude Suíça É uma geração conservadora Então cara Na minha visão Na minha visão São poucos os países Que vão sobreviver Ó Polônia É um país Mais difícil de entrar Do que a Suíça Não é o topo do mundo Mas é um excelente país Para se morar A Polônia É um país Que baniu a esquerda A Grécia Cara Eu nunca Eu nunca imaginaria Na minha vida Que eu viveria Para ver a Grécia Um lugar Extremamente esquerdista Extremamente esquerdista Banir A esquerda Do país Sobre pena De morte Os caras Baniram Ó A partir de hoje Só existe aqui Direita Centro-direita E extrema-direita Baniram Baniram Eles têm uma dívida Trilionária Né Que foi acarretada Para a esquerda Converse com qualquer grego Você vai ver Que a galera Não quer saber De esquerda Quebraram o país Quebraram Tipo Expulsaram os caras Do país Baniram o parlamento Não tem mais Político de esteira É uma coisa bizarra Grécia é um país Conservador Por incrível Eu nunca pensei Que eu poderia Iria falar isso Encher a boca Para falar isso Itália É um país Extremamente conservador Vocês não tem noção De como que a Itália É conservadora Vocês não fazem ideia O país mais conservador Da Europa Depois da Suíça É a Itália Itália é um país Extremamente conservador Vocês não fazem ideia Se você falar mal Do Papa Meu irmão Você vai apanhar Na rua Vocês não tem noção Um país Com valores morais E éticos Cristãos A galera vai Para a igreja católica Vem a missa A maioria Da população É um país Extremamente conservador Tem a Itália Que é um excelente país Não é à toa Que o Bolsonaro Quer pular para lá Você tem a Suíça É um país extremamente conservador Só que a Itália Você não pode ter Posse de armas Lá O número de pessoas Que tem armas É só 50 mil pessoas Não é liberado Para a população Não é liberado Somente se você Comprovar a efetiva necessidade Você pode ter Se você não comprovar Você não pode ter Aí fica só a cargo De pessoas Que realmente Passam por algum tipo De perigo Mas nada te impede Também De você Usar um arco e flecha Ou alguma outra coisa Mas infelizmente Infelizmente A Itália não é um país Tão perigoso Assim também Você tem a Polônia E você tem A Suíça A Suécia Não é um país Desculpa falar A Suécia é um país É um país de direita Mas o ministério É de esquerda A Suécia é um país Ele é um país Totalmente aberto A negócios É um país capitalista Mas o ministério Ele é assistencialista Então assim A Suécia Ela fica meio interna Entre os dois A Alemanha É um país de esquerda É centro-esquerda Não é tão esquerdista Eles não são tão trouxas Igual o Brasil Para quebrar o país Eles sabem Que precisa do comércio Mas é algo bizarro E aí eu digo Para vocês o seguinte O mundo Está se transformando O mundo aqui Está se transformando Num país Completamente esquerdista E aí Eu digo para vocês O seguinte Eu me lembro Muito bem Que teve uma reportagem Do Peter Do Ancapso Eu estava acompanhando O canal dele Eu me acompanho sempre E ele falou uma coisa Que é muito verdade Que nós Os seres humanos A gente que é ancapstão A gente que odeia o governo Nós somos nosso próprio país Então por exemplo Se a gente não gosta De um país A gente pula fora Pô Não gostei De quem ganhou a eleição Por exemplo No Brasil Pula fora Ah não gostei De quem ganhou a eleição Na Itália Não gostei De quem ganhou a eleição Na Grécia Pula fora E é o que os portugueses Fazem também Então praticamente E isso que é A grande vantagem Por isso que a Europa Ela não está tão fadada A quebrar Como o mundo inteiro Tá Mas eu vou dizer Uma coisa para vocês Meu irmão O mundo está se transformando Em esquerdismo E aí O que é o esquerdismo É o governo Mandando na sua vida Quem não lembra Que na época Do CV19 A China instalou Câmeras Câmeras de segurança Dentro da casa Das pessoas Para monitorar as pessoas Instalou até mesmo No banheiro Então Nem para você tomar banho Ou fazer o número 1 Número 2 Você tinha paz Dentro da sua casa Dentro da sua casa Tirando a sua liberdade E tudo Na China Pelo menos Nas grandes capitais É tudo digital Então você tem que ter O seu O seu crédito social Se o seu crédito social Por exemplo Ele for abaixo De 7 Dando exemplo A porta do prédio Onde você mora Não é aberta Então se você Criticar o governo Ele vai penalizar você Como atos Antidemocráticos E a sua pontuação O seu escório social Vai abaixar E aí provavelmente Você não vai conseguir Abrir a porta do seu prédio E você vai ter que morar na rua Por isso que o pessoal chinês Eles sabem que o governo É uma bosta Mas eles não tem Nem como reclamar E daqui a pouco Assim Não foi todas as casas Que colocaram câmera Dentro da casa Mas foi uma boa parcela E aí eu digo Para cada um de vocês A liberdade A única liberdade Na minha experiência de vida Que funciona É a liberdade financeira Por quê? Cara A Suíça É um excelente país Para você poder morar Mas o custo de vida É alto O custo de vida Na Suíça Não fica abaixo De 2.500 euros Não fica abaixo Enquanto o custo de vida Por exemplo Na Itália Na França Você consegue viver Com 1.800 euros Em Portugal Você consegue viver Com 1.200 euros Na Suíça O mínimo Para você sobreviver Assim Do mínimo Do mínimo É 2.500 euros E conselhava Ter duas pessoas Pelo menos Ganhando 2.500 euros Agora o salário mínimo Na Suíça É 5.000 euros Então assim Eu não estou dizendo Que Suíça é um paraíso Não existe paraíso na Terra Paraíso é o Jardim do Éden É a presença do Criador O mundo inteiro Do Jardim do Maligno O que eu estou tentando Te dizer É Esses países todos Como Estados Unidos Portugal Todos eles Que estão Brasil Todos eles Que estão adotando O esquerdismo São países Que vão oprimir A população Ao máximo Oprimir A população ao máximo Por exemplo Todas as restrições Sanitárias Na Itália Foram banidas País extremamente Conservador Agora tenta fazer isso No Brasil Está voltando tudo agora Você vai ter que apresentar O seu PES lá O seu Green PES Para você poder entrar Em qualquer lugar Então o que eu falo Todo governo Começa capitalista Como aconteceu No golpe Da República Começa extremamente capitalista E vai se transformando Em socialista Como foi A época de Juscelino Kubitschek A época do Collor Fernando Henrique Cardoso E a consequência final Agora É a estadia do Lula Que já é entrando No comunismo Todo governo Começa capitalista Passa para o socialismo E vai para o comunismo Então Não adianta você falar assim Vai melhorar Não vai Não vai melhorar Isso daqui para frente Meu irmão É só latrina baixo Por isso que eu falo Para vocês o seguinte Todos os países são assim Por exemplo No caso dos Estados Unidos Eles não estão entrando No comunismo Eles estão entrando No socialismo Então por exemplo Tivemos o Barack Obama Que é de esquerda Tivemos o Joe Biden De esquerda Próxima eleição Pode ser que o Joe Biden Ou aquela vice dele Possa ganhar E aí mais gente De esquerda E vai chegar A um certo ponto Que a coisa vai Dez, quinze anos De governo de esquerda Como foi no Brasil Às vezes até mais do que isso Vira um país comunista Então o que faz o país Não ser comunista É a descentralização do poder Por exemplo Na Suíça Peço perdão Você tem sete Sete pessoas Como se fossem sete presidentes Sete magistérios Que tomam conta Das regiões da Suíça E tudo é aberto A plebiscito Para que essas pessoas votem Não é à toa Que cinquenta por cento Da população na Suíça É de imigrante A galera se mata Para poder entrar lá dentro Meu irmão A galera ganhou grana Ficou rico Primeiro ponto Que a pessoa pula para lá Tá Então fica aí A dica Para cada um de vocês Que estão acompanhando Esse trabalho Que é extremamente importante Vocês Vocês escolherem Os seus governantes Da maneira mais sensata E correta Dependendo da escolha Que você faz É realmente Com o meu ponto O Diabo Amassou Quem quiser conhecer O meu trabalho Ter o meu contato pessoal São três anos De acesso e suporte O primeiro link Aqui embaixo Na descrição Eu tenho certeza Que você vai gostar Vai aprender Empreendedorismo Vai aprender Marketplace Freelancer Bitcoin Vai aprender A como preservar O seu dinheiro Para os parasitas estatais Multiplicar a sua riqueza E trabalhar de casa De forma online Seja marketing digital Seja freelancer Vale muito a pena Vale cada centavo Você tem o meu contato pessoal Primeiro link Aqui embaixo Na descrição Tá bom Vou ficando por aqui Fique na paz Fique na paz